Tem uma criança que o pai desceu o cacete nele, que apertou o patrão da criança. É o que o João Gimenez vai trazer em instantes aqui sobre essa criança. É um bebê, né, gente? Eu nem sabia que se tratava de um bebê. João Gimenez está onde, por favor, produção? O João Gimenez está indo para o hospital do trabalhador, onde está a família desse bebê. O pai, preste atenção, o pai bateu nesse bebê. Esta é a primeira informação. A partir desse momento, senhor produtor, não quero tratar esse cacete de pai desse nenê. Bateu no nenê? Por quê? Nós vamos tratar desse assunto aqui, meu povo. Nós vamos dar uma regazada nisso aí. Isso é absurdo. Isso me tira do sério. Isto que eu estou mostrando para os senhores é uma criança que está machucada em estado grave no hospital do trabalhador. A nossa reportagem está no local com o apresado João Gimenez. Quem vai filmar tudo lá, por favor? Qual é a dupla que está lá? João Gimenez e quem mais, por gentileza? Tchau.